Duas novas screenshots do tão aguardado Final Fantasy VII Remake saíram durante o evento Magic 2017. Já tinha ouvido falar? Nem eu. Então foi uma grande surpresa acordar hoje e deparar com essas novidades. Vamos dar uma analisada nessas imagens. Na primeira vemos Cloud se escondendo dos tiros das infantarias. Então o que a gente pode absorver aqui é que teremos um sistema de coberturas para nos defendermos de ataques à distância. Isso é uma coisa interessante já que o diretor Tetsuya Nomura tinha dito pra gente que quer trazer elementos mais estratégicos no game. Então pode ser que tenhamos que nos esconder até a munição do inimigo acabar para podermos investir sem tomar dano. Mas com certeza isso deve ser somente uma opção. Consigo ver jogadores mais experientes em desviar querendo investir dano dodge nos tiros. Passando pra outra imagem temos a primeira boss fight do clássico game. Vemos Cloud e Barret enfrentando o Guard Scorpion. Antes de mais nada já notaram como a imagem está sendo mostrada pra gente? Geralmente nesses jogos a gente tem a câmera centralizada ou ao menos quase no personagem no qual a gente controla. Vemos isso durante o último trailer de Final Fantasy VII Remake. Onde temos a câmera o tempo todo ou no Cloud ou no Barret. Vale notar que o personagem jogável nessa imagem é o Cloud visto que o menu dele está em destaque. Quando você está controlando o Barret o respectivo menu fica em destaque. Vide no último trailer nessa parte aqui. Então não sei o que o posicionamento da câmera quer nos dizer mas achei um pouco estranho. Bom, Cloud parece estar dando um dash para desviar dos projétiles do boss. Podemos ver as marcações no chão que indicam onde o projétil deve cair. Outra coisa interessante pra se notar nessa imagem é que parece haver um tipo de trava em certas partes do boss. Podemos ver isso nessa pata? E parece que ela tem uma barra de vida separada da vida total que é vista acima. Então parece que teremos como focar nossos ataques em uma área do oponente. Para fazermos ele cair ou alguma coisa do tipo. Então é bem legal e vai dar um pouco mais de estratégia no combate. Esse tipo de trava também pode explicar a posição da câmera que estamos vendo. Pode ser que ao travar a mira a câmera é centralizada no inimigo. Bom, vamos dar uma olhada na interface pra ver se a gente consegue ter alguma informação a partir dela. O menu ainda está bem no estilo de Kingdom Hearts, aonde você navega para escolher determinadas ações. Comparado com a interface do último trailer, nós podemos ver que a nova possui um estilo mais minimalístico, sem usar os degradês que tínhamos antes. A descrição da opção também foi transferida de cima para baixo. Vemos também que as opções de Summon e Defend não estão mais presentes, e ao invés disso temos a opção de Matéria. Você pode achar estranho a Matéria ter um menu separado de Magia, mas lembre-se que existem vários tipos de Matéria indicados por sua cor. Somente as Matérias Verdes são as Matérias de Magia. As outras podem ser usadas, como as Amarelas, para usar habilidades como Steel. É interessante notar que os Summons também são usados por Matéria, então pode ser que a saída do Summon da interface seja porque agora ele está dentro do menu de Matéria. Vale notar também que o ícone da Matéria está acinzentado, indicando para a gente então que o Cloud não tem nenhuma Matéria equipada, e portanto não pode acessar o menu. Isso é similar ao jogo original, onde só podíamos equipar a Matéria um pouco depois dos eventos em 7th Heaven. Bom, sobre o menu, ainda há algo extremamente importante e diferente do anterior. O título acima está escrito Command, e com os botões L1 e R1 ao lado. Se você já jogou Kingdom Hearts, você sabe que você pode fazer atalhos para as magias e itens, apertando esses botões. Então pode ser que tenhamos algo similar em Final Fantasy VII Remake, que é algo muito justo, já que leva tempo para a gente acessar os menus para escolher a nossa magia ou matéria que a gente quer usar. Partindo para o outro lado da tela, nós vemos a interface dos personagens. Ela também é outra que está bem diferente do último trailer. Além da estética, as barrinhas estão localizadas em lugares diferentes, mas temos duas coisas muito importantes para notar. Vamos dar uma olhada na barrinha de Limit, ou devo dizer, barrinhas. Agora parece que a barra é segmentada em três partes. Isso pode significar que há diferentes tipos de Limits, que usam mais que um segmento de barrinha. Na minha opinião, isso é uma coisa pequena, mas que vai fazer uma grande diferença. Digo isso porque no jogo antigo a gente praticamente esquecia da existência dos Limits mais fracos, depois que a gente liberava os mais fortes. Então, com isso, a gente pode achar algumas utilidades para eles, já que eles devem consumir menos da nossa barrinha. Além disso, vemos que a tal barrinha misteriosa no trailer anterior foi finalmente revelada ser a barrinha de ATB. E, assim como o Limit, ela parece ter algumas segmentações, três no caso. Um dos primeiros vídeos que fiz no canal aqui foi uma análise desse trailer do Final Fantasy VII. E lá a gente percebeu que a barrinha aumentava conforme o personagem realizava ataques, e diminuía quando eles realizavam ataques especiais, que remitiam muito a alguns Limits. Porém, eles gastavam essa barrinha sem nome ao invés da barrinha de Limit. Não sei se eles mudaram na concepção atual, mas a gente consegue ver uma seta indicando ao lado da barrinha de ATB, escrito Level 1 e alguma palavra em japonês. Eu não sou fluente, mas eu acho que eu li um Slash escrito ali. Então, será que é Cross Slash? Um dos Limits do Cloud? Então, pode ser que eles separem técnicas a serem usadas por ATB e Limits, mas não dá pra ter certeza, então a gente vai ter que esperar. Bom, gente, isso é tudo que eu consegui perceber dessas duas imagens. Vale notar que o Nomura falou que os menus ainda não são finais, então provavelmente ainda veremos algumas mudanças. Ele também disse que queria mostrar um vídeo, mas a empresa infelizmente recusou. Ficamos aí na guarda então pra mais novidades. No mesmo evento, ele mostrou uma imagem do Kingdom Hearts 3, mostrando Sora lutando contra um Heartlands gigante no mundo do Hércules. Nada muito importante se notar, além de que a Keyblade muda de formato, nesse caso um escudo, e as roupas estão em cores diferentes. Ambos não são novidades pra gente. Se notaram alguma coisa a mais, não deixe de escrever aí nos comentários e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho